Olá, meus amores! Eu sou Fran, sejam todos e todas bem-vindos aqui no canal. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês o tapetinho maravilhoso. Eu já mostrei pra vocês, é lançamento, e eu vou gravar a aulinha pra vocês quinta-feira, vai estar disponível aqui no canal pra vocês, tá bom? E, gente, deixa eu falar aqui pra vocês as cores que eu vou estar usando. Vou estar usando rosa, esse rosinha aqui, ó, é um rosa pink, bordô, e esse verdinho aqui mesclado. E, gente, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, olha aqui, esse chapéuzinho chaveiro, que gracinha! Olha, eu já postei aula pra vocês lá no canal de aula, eu vou estar deixando aqui na descrição o link da aula, tá bom? Vão lá, faça, pra vocês venderem aí, ó, nesse mês de São João, uma ótima ideia, né? Pra vocês estar vendendo e também pra vocês estar dando de mim aí, né, pra cliente de vocês. Então, gente, eu vou produzir, mas já deixam aí o joinha, já se inscreve se você ainda não for inscrito, tá certo? Eu já tenho aqui algumas flores prontas, que eu já produzi, olha aqui, ó, você já sabe, né, qual o tapetinho que eu vou fazer? Usando exatamente o que vocês estão pensando, usando essa florzinha. Então, eu já fiz aqui, ó, tô fazendo essas florzinhas, eu fiz bastante, vou fazer mais, tá? Vou vir aí com um projeto pra vocês bem bacana, tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui essas flores, vou produzir mais, tá? Mas, tem uma paradinha aqui, depois eu vou estar fazendo o tapete e gravando a aula, tá bom? Mas, já estou com as flores aqui adiantadas. Então, minha gente, já volto com vocês pra mostrar como que ficou essa mistura de cor, tá bom? Então, vem comigo. Amores, voltei aqui. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. Ai, que lindeza, minha gente. Gravei a aula pra vocês e vocês vão amar fazer, porque é bem fácil e rápido, minha gente. Olha, olha que coisa rica, que coisa linda. Eu já mostrei pra vocês um branco com amarelo, tá? Então, quem não viu, eu vou mostrar agora pra vocês também ele. E aí, eu fiz nessas cores e eu amei demais. Olha que cor linda que ficou. Olha a lindeza. Olha, esses corzinhos aqui, eu já tinha aula dele, que eu tinha gravado, ó. A aula, então, eu aproveitei ele. E olha aqui o que saiu, essa riqueza. Ai, gente, tô apaixonada. Tá? E eu postei fotinha. Eu ainda nem coloquei a etiqueta, ó. Só fiz arrematar, postei fotinha ali no grupo das minhas clientes. E adivinha, já tem pedido. Gente, graças a Deus. Quando a gente faz assim, né? Novidade ligeira, aparece aí vendas. Então, o que eu deixo aqui pra vocês é... Façam novidade, minha gente, tá bom? Façam novidade, sem medo. Tá certo? Eu vou passar pra vocês aqui o tamanho que ficou esse daqui. Vou medir aqui e vou pesar também. Mas deixa eu mostrar logo o outro, porque eu sei que tem gente que não viu. Então, vocês vão ver agora. Olha isso, gente. Coloquei aqui em cima da mesa pra vocês verem. Olha como ficou lindo esse daqui. Esse daqui já tá vendido, tá? Porém, a cliente quer outra peça, né? É outro modelinho. E aí, eu vou enviar junto com ele. Eu vou produzir. Ela já pagou, né? Esse daqui. Então, ela fez a encomenda. Mas pra semana que vem. Então, eu vou tá já guardando esse aqui. Porque esse aqui é branquinho, eu nem gosto de deixar ele fora do plástico. Vou colocar num saquinho e já deixar reservado, né? Que já tá pago. E aí, eu vou produzir a outra peça. E aí, eu mostro pra vocês, tá certo? Porque eu tenho que enviar os dois juntos. E, gente, olha aqui. Olha essa combinação de cor. Branco com amarelo. Super combinou. Então, gente. Vocês podem estar fazendo, ó. Usando a mesma base. Usando a base, ó. Fazendo toda em uma cor aqui. Tá vendo, ó? E aqui, usando o verdinho. Tanto no meio, como aqui na lateral. Olha como ficou lindo. Me digam aí. Qual que vocês mais gostaram? Sejam sinceras, gente. Eu, particularmente, amei os dois. Difícil escolher, né, gente? Mas tá muito bonito, tá? Então, é isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É... O passo a passo desse chaveirinho aqui, ó. Se vocês quiserem fazer. Bem bonitinho. Olha que coisa linda. Que gracinha. Tá certo? Vocês sabem que aqui tá tendo sempre novidade. Lá no canal de aula by Fran Gomes. Também tem novidade. Então, deixa eu passar pra vocês o tamanho que ficou aqui. Esse daqui. Deixa eu medir aqui o tamanho certinho pra vocês. Olha, tem gente que já viu, né, o vlog daquele do branco ali. Mas sempre tá chegando gente nova. Então, eu vou tá passando aqui pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Pra que vocês vejam o tamanho. Eu vou medir aqui pra você ver o tamanho. Deixa eu passar aqui a fita. O tamanho que ficou esse daqui. Porque tá sempre chegando gente nova. Então, vamos lá. Esse daqui ficou. Peguei até o contrário. Ficou aqui, ó. 69. Deixa eu medir novamente. Da pontinha da tulipa. A outra pontinha da tulipa. Tá, gente? Ó. 69. 69 de comprimento. Gente, o tamanho é bom. Quase 70 centímetros. Então, um tapete. Um tamanho maravilhoso. E a largura. Ficou 47. 40 e 7. Deixa eu ver aqui direitinho. 40. 47. Quase 48. Tá? A largura. Ficou ótimo. Eu acho assim, ó. Você olhando assim, você vê que o tamanho é ótimo. Tá? E o peso, Fran? Vamos pesar? Vamos pesar? Essa lindeza. Essas informações que eu dou pra vocês aqui nos vlogs. Na aula, gente. No início da aula. Eu também passo, tá? Deixa eu dar o desconto do prato. Só o prato aqui pesa 500 gramas. Zerei aqui a balança. Olha. Pesou 390 gramas. Tá? Então, ele é pesadinho. Mas eu acho ele econômico. Porque tapete, gente. Tem que ser um pouco pesado. Aqueles tapetes muito leves. Né? 200 gramas. 250 gramas. Eles não param no chão, gente. Tá? Então, você tem que fazer tapetes pesadinho. Pra que você... Quando você jogar ele no chão, ó. Ele fazer isso, ó. Tá vendo? E o bico desse tapete, com esse biquinho tulipa. Ele fica super assentado. Eu nem preciso arrumar, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Só abrir aqui, ó. Tá vendo? Você joga... O tapete já cai arrumado. Isso é maravilhoso, né? Então, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Vocês querem jogo de banheiro? Ou que eu trago logo, né? Aí a passadeira pra gente montar o jogo de cozinha? Então, eu vou deixar aqui, tá? Essa perguntinha. Então, se você chegou até aqui, você me responda aí no comentário. O que vocês querem que eu trago primeiro, gente? Pois eu tô pensando em fazer, né? Montar um jogo de cozinha. E também montar um jogo de banheiro. Então, eu não sei aí a preferência de vocês. Tá bom? Então, meus amores. Passei pra vocês aí... O peso. O tamanho. Tudo certinho, né? Então, quanto que eu vou vender? Esse tapetinho aqui eu vou vender, gente. A 50 reais. Tá bom? Então, falei pra vocês. Esse, 50 reais. Esse, 50 reais. Então, 100 reais. Esse aqui tá vendido. Esse aqui, já peguei a encomenda. Em outras cores, tá? Eu vou tá fazendo vlog, é... Quando eu fizer, dar as outras encomendas. E eu mostro aqui pra vocês. Tá certo? Então, meus amores, vou ficando por aqui. Ficam todas com Deus. E até o vídeo de amanhã, tá? Tchau.